Se todos os outros ao mundo eu fiz você Porque eu tava cansada de ser tão louca assim sozinha De todos os outros ao mundo eu fiz você Porque a sua loucura parece um pouco pra mim De cordeão, de cordeão Boa parte de mim, acredita que sim Se eu converso com a água, no meio do jantar Se espera a mão, é o desejo de falar Se fala, cheguei, primeira vez E eu dou a opinião, no perfeito alemão Se eu minto um som que você achou E a gente faz um reto fora do tom De todos os outros ao mundo eu fiz você Porque eu tava cansada de ser tão louca assim sozinha De todos os outros ao mundo eu fiz você Porque a sua loucura parece um pouco pra mim Eu dou a opinião, no perfeito alemão Se eu minto um som que você achou E a gente faz um reto fora do tom De todos os outros ao mundo eu fiz você Porque eu tava cansada de ser tão louca assim sozinha De todos os outros ao mundo eu fiz você Porque a sua loucura parece um pouco pra mim Obrigado Obrigado Obrigado